Durante um comício em sua campanha pela reeleição, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez declarações preocupantes, prevendo um banho de sangue e uma guerra civil, caso não seja reeleito. O discurso foi realizado na paróquia de La Vega, em Caracas, onde Maduro mencionou fascistas, sem especificar a quem se referia. Ele enfatizou o seu desejo de alcançar a maior vitória da história eleitoral do nosso povo. Nós temos aí um videozinho, Murilo. Vamos soltar aí, então? O 28 de julho, se não querem que Venezuela caiga em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, produto dos fascistas, garantecemos o mais grande êxito, a mais grande vitória da história eleitoral do nosso povo. É bravo, Daniel? Então vai. É bravo, né? Mas uma declaração totalmente irresponsável, né, Alquim? Uma declaração perigosa, uma declaração sem nexo, uma declaração que só traz medo à população e não combina com a democracia, né? Ele que está sempre envolvido aí nas polêmicas, nesse autoritarismo. Acho que a gente fala do medo, mas é totalmente desprezível um ser humano, um líder, né, como ele se coloca, falar essas coisas aí. Quando todos falam, a gente fala de democracia, cada um tem a sua opinião aqui, diverge, um é de um lado, de outro. Mas falar o que ele falou ali é totalmente uma irresponsabilidade tremenda sobre as falas dele. Fernando Tupan, um minuto. Olha, Alquim Rafael, o Maduro tinha que ser vazado mesmo da presidência da Venezuela. Sabe por quê? Porque os venezuelanos, a maioria está fugindo do país. Aqui em Curitiba, hoje, basicamente, os funcionários de supermercados e panificadoras são todos da Venezuela. E você para para conversar com eles, eles contam histórias de arrepiar o cabelo, coisa que você tem que expulsar ele do poder. O Brasil, se fosse um país sério, já teria invadido aquele negócio para acabar com essa bagunça que está tendo lá, de uma ameaça como essa, porque ele ameaçou o povo venezuelano. Se eu não vencer, vai ter banho de sangue. Isso é uma ameaça e a esquerda está perdida aqui em Rafael. Senhor Jorge? O Maduro está com 24% das intenções de voto, enquanto a oposição 59%. Vale lembrar que a oposição, este candidato, é o terceiro candidato. A primeira candidata foi retirada, foi declarada inelegível, vem uma segunda, também perseguida pelo governo Maduro, e agora está no terceiro candidato, quando o final quase acabando o tempo. 82% dos casos de rapto que teve de políticos estão relacionados com uma questão de ordem política. Então, o Maduro está aí, utilizando-se de uma estratégia que nós já vimos por aqui, quando ele, alguém que hoje é inelegível, falava que se perder, a eleição foi injusta, ou que se o Lula ganhasse, o Brasil estaria entregue ao diabo. Portanto, nós já conhecemos um pouquinho dessa estratégia perversa que o Maduro está se utilizando. Tomara que ele vá embora, converta-se em um inelegível e a democracia volte para a Venezuela, para os venezolanos, um povo fantástico, fantástico, realmente. Pamela Mussolini? Ah, eu já acho sofrível só de ter que chamar ele de presidente, né? Eu acho que ele, na minha humilde opinião, ele não é presidente nem aqui nem na China. Ele é um ditador, né? E é importante dizer que ele começou a se consolidar e mudar toda a situação ali na Venezuela pelo judiciário. Ele só se sustenta muito por isso, né? Depois ele foi conquistando outros setores ali, né? Para se manter no poder. Mas é importante dizer isso. Agora, quanto ao discurso dele, é interessante, né? Mas é um exemplo perfeito do que a gente assiste por aí. O cara fala que vai ter banho de sangue, que ele vê um banho de sangue, se ele não se reeleger. Fala de guerra civil e tudo isso para combater os fascistas. Mais canhotada que isso, me desculpa. Acho que ele é um dos grandes exemplos aí do mundo desse povo que fala uma coisa e faz outra. Ângelo Rigon? É, o Maduro já faz sempre que ele deixou de ser presente. A gente chama ele de ditador. Ele é um ditador e está aí. A fala dele que é absurda. O que me doeu foi ouvir a palavra fraticida. As famílias brigando em si como se ele fosse o bicho da goiaba. Irmão matar irmã por causa de um ditador. Tudo que faz, primeira vez que ele assumiu como presidente, ele era emberbe, acho que não tinha nem barba. Mudou a Constituição várias vezes. Então, infelizmente, enquanto não houver uma união e principalmente partir do Brasil, que é o maior país da América Latina, tomar a frente de tentar botar a Venezuela no devido lugar, que é a democracia, a gente vai ver o povo venezuelano sofrendo e tendo que sair para outros países da região para poder sobreviver. É uma pena. É lamentável esse ditador estar lá ainda.